E aí pessoal, tudo belezinha? Leandro Marques, Rádio Web, região oeste de Santa Maria. Pessoal, eu vou falar umas coisinhas aqui sobre essa faixa de pedestre aqui, sobre a Rua Maranhão. Mas uma coisa que me chamou atenção agora, eu não tinha nem me tocado na hora que a pessoa me falou, não sei quem é, nem quero saber. Onde uma senhora estava do outro lado, querendo atravessar de um lado para o outro. E ninguém parava, ninguém parava. E eu, automaticamente, eu faço isso sempre aqui na rua. E eu me atravessei na rua, levantei o braço para os dois lados, para os carros parar. Para os carros parar para essa senhora passar. E nisso, um dos carros que não chegou nem a parar, ele diminuiu a velocidade. Inclusive aquela senhora lá. Inclusive aquela senhora lá. Ele passou e me falou uma coisa e eu não tinha entendido muito bem. Agora, eu pensando, eu sei o que ele falou. Me chamou de guarda. O que é um guarda? Guarda de trânsito. Eu não sou um guarda. Eu sou um cidadão comum. Eu tenho empatia pelas pessoas. Se essa pessoa não parou para a senhora passar, ou ele vinha devagar, ou ele ia parar, não sei. Nem me interessa. Me interessa que eu fiz a minha parte como cidadão. Eu vi aquela senhora na rua, querendo atravessar. Vários carros já tinham passado. Ela do outro lado da rua, querendo passar. E ninguém parou. Aí eu, como cidadão, com respeito, fui até ela. Eu levantei os dois braços e os carros pararam. Então, pode me chamar de guarda. Pode me chamar disso. Pode me chamar daquilo. Se eu ver uma situação de uma senhora, ou de uma criança, ou qualquer outra pessoa tentando atravessar e não consegue, eu vou no meio da rua e vou atravessar a pessoa. Vou parar o trânsito. Isso é empatia. Isso é respeito pelas pessoas. Se outras pessoas não têm respeito, aí, gente, cada um é cada um. Eu tenho respeito. Eu vejo a pessoa do outro lado querendo atravessar. E eu vou ajudar. Seja pessoa idosa, seja pessoa nova, seja uma criança. Eu vou tentar atravessar. Eu vou ajudar. Empatia. Falta para algumas pessoas. Em relação à faixa de pedestre, vou falar também. Faz um ano e uns meses já que a gente luta pela faixa de pedestre. Faz um ano e uns meses que a gente luta pela pavimentação dessa rua. Que a rua foi feita um trabalho da Corsã e desmancharam a nossa rua, gente. Desmancharam o Parque Pinheiro Machado. Desmancharam o Parque Pinheiro Machado. E a nossa rua está aí. As traças. Um ano e alguns meses. Inclusive, eu cheguei a questionar o nosso secretário de obra, o nosso secretário de mobilidade urbana. E ele acha que eu sou agressivo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ele acha o que ele quiser. Ele acha o que ele quiser. Inclusive, isso vale para todos os secretários. Acho o que vocês quiserem. Porque eu estou lutando pelo meu direito, seja na saúde, seja na mobilidade urbana, seja na iluminação, seja na educação, seja na segurança. Vocês pensam o que quiser. Eu vou lutar, eu vou mandar mensagem para os vereadores, para os vereadores mandarem. Porque os vereadores são nossos fiscais, os vereadores criam nossos problemas. E eu vou cobrar sempre. Seja nessa gestão, seja na gestão que vem, eu vou cobrar sempre. Eu tenho o meu direito de cobrar. Se as pessoas não têm o seu direito, se as pessoas não conseguem cobrar ou têm vergonha ou não quer se expor, aí o problema é de cada um. Eu vou cobrar sempre. Eu sou pagador de imposto e você que está me assistindo é pagador de imposto. É revoltante, já que já estamos falando sobre pagador de imposto, é revoltante. É revoltante, gente. Um vídeo que eu recebi hoje. Vocês viram o vídeo que eu postei agora. Passou uma vã escolar. Passou uma vã escolar. Eu recebi um vídeo hoje de uma vã escolar tentando transitar lá no alto da Boa Vista. A rua intransitável, gente. Isso é revoltante. E o nosso prefeito municipal preocupado com a festa dos calouros. Onde, essa semana, gente, já vamos emendar o assunto. Essa semana eu recebo uma... Uma pessoa me contou aí uma história que um vereador aí... Já soube quem é, mas nem quero saber se é verdade ou se é mentira. Que ele foi para a rede dele, social, comentar que ele vai ficar marcado para a história de Santa Maria. Sabe por que ele vai ficar marcado, gente? Porque ele conseguiu recurso para a festa dos calouros. Gente, pelo amor de Deus, gente. Um vereador se glorificar que ele é o padrinho. Que ele conseguiu recurso para a festa dos calouros. Ele tem que ficar marcado por melhorias das ruas. Ele tem que ficar marcado por recurso que ele arruma para a saúde. Ele tem que ficar marcado por recurso que ele arruma para a população. Não para a festa dos calouros. Gente, meu Deus do céu. Mais um vereador que... Até agora eu não vi projeto nenhum dele. Até agora eu não vi nada que beneficie a população. Gente, eu me decepciono cada vez mais com os vereadores que tem em Santa Maria. Essa semana, gente, essa semana eu precisei de uma fralda. Vocês viram o vídeo que eu postei de um cidadão precisando? Eu fui até a Câmara de Vereador e pedi a fralda para esse vereador. Tu sabe o que o assessor dele me perguntou, gente? Aonde morava o cidadão. Aí eu perguntei, cara, por que tu quer saber onde ele mora? Ah, por que isso? Não, para, meu irmão. Tu quer saber onde ele mora? Porque tu quer saber se ele mora em Santa Maria ou não. Se ele não mora em Santa Maria, ele não vai ganhar as fraldas. Por que tu não vai ganhar o voto? Pense bem, gente. Pense bem em quem vocês vão votar. Porque as eleições estão aí pertinho, gente. Pense bem. Pesquise seu candidato. Analise seu candidato. Porque, para não botar seu voto fora. Porque, gente do céu, gente do céu, cada dia que passa, a gente se decepciona mais com nossos políticos da nossa cidade. Onde os políticos têm que ali se glorificar e ir na rede social e dizer, ó, vai ficar marcado na história o recurso que eu trouxe para a saúde. O político se orgulhar. Ficar marcado na história do político o recurso que eu trouxe para a educação. Vai ficar marcado o recurso que eu trouxe para a segurança. Mas ficou marcado? Tu acha que vai ficar marcado? Vai ficar desgosto para a sociedade. Onde o político não pensa na sociedade. Pensa em festa, em zoeira. Lamentável, gente. Tchau para vocês. Leandro Marques, Rádio Web, Região Santa Maria. Reflita essas palavras que eu falei para vocês. Reflita. Reflita. Isso serve para nós todos, gente. Todos nós. Serve tudo isso que eu falei aí. Serve para mim, para ti e para qualquer outro santamarese. Não só do Santa Maria, mas mundo afora. Porque isso aí é coisa política. A política está afundando nós. Ah, gente. Eles não querem saber mais na população. Eles querem saber em festa. Eles não querem saber em recurso onde beneficia o povo. Tchau para vocês. Comente aí, gente. Deixe seu comentário.